Nós estamos em 2013 e nós sentimos a necessidade para ajustar a nossa nota fechada para o underhang. Em nota que não é, nós ajustamos a hora que é a versão de juli de ano que não, então em nota que não é, nós ajustamos a hora e cifra que é mais recém com a IMF a publicar, com o Standard & Poor's a publicar e com o Banco Central a publicar no seu Annual Statistical Digest. A base de isso aqui, nós temos que chegar na suma de déficit financeiro, um pouco mais alto. Nós temos que ver que o governo anterior estava a ter um avaragem de um déficit em pressuposto de R$ 85 milhão. O governo aqui, a começar na R$ 188 milhão, vai para R$ 325 milhão e agora nós estamos na R$ 442 milhão. De R$ 85 milhão para R$ 442 milhão. Então, nós temos que ver que isso é somente alarmante. O tempo que nós trazem, nós temos que ver que no dezembro nós queremos que esteja alarmante, mas nós estamos vendo que nós estamos trabalhando cada viaja mais boa. Para o que isso trata, nós temos que expressar um porcentagem, nós temos que ver que a R$ 8 milhão agora chega a um porcentagem de 9.7% de nosso GDP. Com 9.7%, nós está que era chiquito, vamos de país na maneira Grécia, que está na R$ 6.9% agora, e a Espanha, que está na R$ 8.1%, e agora está na R$ 9.7%. Minhas coisas, nós fazemos análise para o nosso debate nacional, e essa aquinante informação com a Awe, aqui um rato, nós vamos entregar ao primeiro-ministro Rutter de Holanda, agora que nós estamos com ele no Parlamento. E nós vamos para ele também, está com um país de reino, por parte de uma banda Antobisa, que está mais impressionada de Arruba, sabendo que Arruba está na borda de bancarrota financeira. E a nota que não é agora, pois, ajustar, e o que nós vamos para a prensa também, tem a nota de ajustar, e um dia que agora nós entregamos ao primeiro-ministro Rutter, nós vamos para o primeiro-ministro Rutter, nós vamos para o primeiro-ministro Rutter de Holanda, que recebemos a primeira nota, a primeira viaja, para também, tem um update de isso, e nós temos o povo de Arruba na altura de desenvolvimento aqui, pois, sinceramente, está mais preocupante mesmo. O primeiro-ministro Rutter de Holanda é o primeiro-ministro Rutter de Holanda. O primeiro-ministro Rutter de Holanda é o primeiro-ministro Rutter de Holanda. Nós temos mais candidatos, nós temos vacatura rebelista, e isso mostra o interesse que nós temos para a sub-listas do Partido do Movimento Eleitoral do Pueblo, e nós temos o devido tempo, e agora, nós temos a informar a prensa também. Muito obrigada. Muito obrigada.